O evento ocorreu no auditório do Siesp e reuniu autoridades de diversas cidades do estado de São Paulo e também o secretário de desenvolvimento metropolitano. Com a definição dos representantes do Conselho de Aglomeração Urbana, a região já pode discutir com apoio legal questões sobre o uso e ocupação do solo, transportes, saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico, enfim, tudo o que uma região precisa para se desenvolver. Um projeto de lei do governador Geraldo Alckmin que a Assembleia aprovou por unanimidade e cujo principal objetivo é nós termos a partir de agora uma mesa onde sentam os sete prefeitos da região mais os representantes do governo do estado para tratar dos grandes desafios, dos problemas, dos grandes gargalos que a região tem. A partir de agora, na nossa forma de ver, com esse planejamento integrado das ações do governo do estado junto com os municípios, nós vamos poder resolver os problemas muito mais rápidos da população da região. O aglomerado urbano compreende as cidades de Juntiaí, Cabreúva, Campo Limpo, Itupéva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista. Com a adoção do aglomerado, os gestores dessas cidades poderão tomar ações conjuntas em prol do desenvolvimento ordenado. Para o prefeito de Campo Limpo Paulista, questões como saúde e segurança devem ser prioridade para o Conselho. Hoje, problemas do aglomerado a gente já tem. A questão da saúde, a questão da segurança, do emprego, do transporte coletivo, os problemas já são em conjunto. Então você tem um aglomerado, é uma nova ferramenta administrativa que permite que os prefeitos e o governo do estado olhem a região como um todo. O prefeito Miguel Haddad foi eleito presidente do Conselho de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana de Juntiaí e ressaltou que já quer colocar em prática as ações de melhoria para a região. A aglomeração urbana é uma realidade. O Conselho agora toma posse, eleito presidente. A nossa expectativa é que possamos já iniciar com os trabalhos, as soluções, discutirmos os problemas comuns, os problemas regionais, junto com o governo do estado. A aglomeração nos permite acesso em especial ao governo federal que os municípios de forma isolada não podiam.